Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Deixa eu ver aqui mais perguntas. O Marcos Túlio colocou assim, tenho dificuldade de desenvolver um lado do peito. O que eu faço? Faz exercício unilateral. Exercícios unilaterais é a melhor forma para você fazer isso. Até o supino com o altero unilateral você pode fazer. Fazendo de um lado e depois do outro. Exercícios unilaterais é a forma de corrigir assimetrias. Os nossos alunos do Projeto 60 Dias têm em suas planilhas sempre um ou dois exercícios unilaterais. Justamente para manter o físico simétrico. Aqui mais uma pergunta da Marina. Renato, quantos litros de água preciso beber por dia? Entre 30 a 50 ml por quilo corporal. Quanto você pesa? 70 quilos? Você pode tomar entre 2,7 litros a 3,5 litros por dia. Renato, posso tomar mais? Não é aconselhável. Tomar água demais, tudo no nosso corpo demais não é legal. Por exemplo, muita água. Qual o problema de você tomar muita água? Você pode entrar em diurese. O que é diurese? Você começa a perder minerais importantes no seu corpo. Você começa a desidratar. Beber pouca água é desidratação. Beber água demais é desidratação. De 30 a 50 ml por quilo corporal. Desejável 50 ml por quilo corporal. 30 é o mínimo. A Joana está perguntando aqui, já perguntou algumas vezes, se suas alunas podem estar realizando a aplicação de ozônio. Alunos? Os alunos do P60 se podem fazer a aplicação. Eu faço a aplicação de ozônio terapia. O Bruno, meu quiroprata, fisioterapeuta, está aplicando ozônio no meu cotovelo e graças a Deus está melhorando muito. O Bruno, meu querido, é a aplicação de ozônio terapia.